Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai continuar com o conteúdo de frações. Na aula anterior, a gente viu soma e subtração de frações. Além de entender o que é uma fração, a gente viu essas operações com frações. E hoje a gente vai continuar a entender como é que se opera com frações, só que hoje vai ser focado em multiplicação e divisão. Beleza? Vamos começar a aula de hoje com multiplicação de fração. Pessoal, multiplicação de fração é a operação mais simples que tem de você resolver. Basicamente, você vai multiplicar numerador com numerador. Lembrando que o numerador são números que ficam acima daquela barrinha da fração. Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Denominador são os números que ficam embaixo daquela barrinha de fração. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2. Eu tenho duas frações aqui se multiplicando. E aí, como é que eu faço para multiplicar essas frações? É o que eu falei para vocês. Multiplicar numerador com numerador. 3 vezes 5 é 15. Beleza? E denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que 3 sobre 2 vezes 5 sobre 2 é 15 sobre 4. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Vamos para o segundo exemplo. 2 sobre 4 vezes 2 sobre 6. Multiplica numerador com numerador. Denominador com denominador. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 6 vai dar 24. Beleza? E aí, pessoal, essa fração a gente consegue simplificar ela, né? Usando o mesmo raciocínio que a gente tinha feito na primeira aula. A gente consegue encontrar um número que divide esse numerador aqui e esse denominador ao mesmo tempo. De modo que eu deixo ela de uma maneira mais simplificada. Se esse número não ficar tão aparente para você, você pode começar pelo 2. Por quê? O 4 é divisível por 2, não. O 4 é divisível por 2. E o 24 também, porque ele é terminado em número par. Então, eu posso simplificar essa fração aqui por 2. Por 2, tá? 4 dividido por 2 vai dar 2. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Porém, essa fração aqui, ela também é divisível por um número ainda, né? Que seria o 2 também, ó. 2 é divisível por 2 e o 12 também, porque ele termina em número par. Então, é divisível por 2. Posso simplificar aqui por 2 de novo. Tranquilo? Isso aqui vai dar 2 dividido por 2 é 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Beleza? Essa fração 4 sobre 24, na sua forma simplificada, fração irredutível, é 1 sobre 6, desculpa. É 1 sobre 6, tá? Tanto essa fração 4 sobre 24 e essa fração 1 sobre 6, e também essa fração 2 sobre 12, elas valem a mesma coisa. Só que estão escritas de maneiras diferentes, né? De maneiras mais simplificadas. Tranquilo? E por que eu falei para vocês começar pelo 2, se você não enxergar um número mais alto, né? Que dividido por 4 e 24 ao mesmo tempo. Porque você poderia simplificar por 4 aqui, ó. Direto, ó. 4 é divisível por 4, não. 4 é divisível por 4. O 24 também é divisível por 4. 4 dividido por 4 é 1. 24 dividido por 4 dá 6. Você já chegaria na forma irredutiva aqui de cara. Porém, vai que eu não sei que esse 24 aqui, por exemplo, ele é divisível por 4. Você pode começar simplificando por 2, tá? E aí, você chega na outra fração. Se essa fração for divisível por 2 de novo, você simplifica mais, igual a gente fez. Beleza? E lembrando que não precisa só ser 2 e 4, não, tá, pessoal? Pode ser qualquer número. Por exemplo, você poderia ter uma fração que pode ser simplificada por 9 no numerador e no denominador. Você poderia, sim, simplificar por 9 essa fração. Por exemplo, 9 sobre 18, tá? Posso simplificar aqui o numerador, ó. Por 9, denominador por 9, né? Isso aqui vai ser igual, 9 dividido por 9 é 1. 18 dividido por 9 é 2, beleza? É 2. Ou, se você quisesse fazer passo a passo, se você não soubesse que esse 18 é divisível por 9, né? Você poderia simplificar com números menores, né? Por exemplo, 3, ó. 9 dividido por 18. Você poderia simplificar por 3 aqui, ó. Por 3 aqui embaixo também. 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 3 vai dar 6, né? E aí você simplificaria por 3 de novo, ó. Por 3 e por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Chegaria no mesmo resultado, tá? Eu dei esse exemplo pra você perceber também que funciona também pra números ímpares, tá? Não só apenas pra números pares. De modo que você divida sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos continuar. Terceiro exemplo. 5 vezes 5 sobre 3. Pessoal, não tá aparecendo o denominador aqui nesse 5, né? Mas a gente sabe que quando não aparece o denominador é porque esse número aqui, ele é a mesma coisa que o próprio número dividido por 1, né? Ele é um número inteiro nesse caso, né? O 5 é um número inteiro. Tá? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Se a fração significa uma divisão, então eu posso colocar 5 como sendo 5 dividido por 1, beleza? Então, vamos já. Agora a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 5 dá 25. 1 vezes 3 dá 3, beleza? Bem simples mesmo, a multiplicação de frações. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. E se os números das frações, um dos números das frações fossem negativos? O que eu faria? Eu vou colocar aqui, ó. Menos 2 sobre 5 vezes 3 sobre 2, beleza? Vou fazer assim. Pessoal, quando os números são negativos, você vai aplicar a regra de sinal da multiplicação, quando se for multiplicar as frações, ó. Vou multiplicar aqui, ó, numerador com numerador. Menos 2 vezes 3, menos por mais na multiplicação vai dar menos, né? Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, né? E aí, ó, você multiplica denominador com denominador normalmente, tá? Se tiver sinais, né, sinal de menos, você faz relação de sinal. 5 vezes 2, 10. Posso simplificar essa fração aqui? Posso. Posso simplificar por 2. Posso simplificar essa fração aqui por 2. Por 2 e por 2. Isso aqui vai ser igual. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. E 10 dividido por 2 dá 5, beleza? Isso daqui é essa fração simplificada. Não tem como simplificar mais ela. Eu não consigo encontrar um número que divide menos 3 e 5 ao mesmo tempo, de modo que essa fração, ela se simbolize, ela fique escrita de uma maneira mais simples, com números menores. Não tem como, tranquilo? Por que eu estou mostrando para vocês também esse processo de simplificação? Estou reforçando esse processo de simplificação. Porque nas questões do IF, nas alternativas, quando se resolve uma questão, né? As frações, elas vêm de maneira simplificada. Beleza? Então, poderia ser que você resolvesse uma questão, por exemplo, do IF, e você chegasse nesse resultado aqui, ó. Menos 6 sobre 10. Mas, nas alternativas, as questões, não tem essa fração para você marcar lá, né? Mas aí, agora, você sabe que, né? Que a fração, ela pode ser escrita de várias maneiras diferentes, como a gente viu na aula de introdução de frações. Se você não viu, recomendo que assista, tá? E aí, você simplifica. E, possivelmente, né? Com certeza, nessa questão que você resolveu sair hipoteticamente, nas alternativas, teria menos 3 sobre 5. Porque nas questões do IF, as alternativas vêm sempre com frações simplificadas. Tranquilo? Vamos continuar? E agora, a gente vai para a parte de divisão de frações. Se você aprendeu multiplicação de frações, divisão de frações não vai ser difícil para você entender, beleza? Porém, vai ser um pouquinho mais complicado, digamos assim. É um pouquinho mais difícil, mas não tanto. Tranquilo? Vamos lá. Só que, antes de iniciar o conteúdo de divisão de frações, eu tenho que fazer com você aqui um resumo, digamos assim, de algumas coisas elementares aí da matemática. Tranquilo? Porque eu vou te mostrar como é que divide fração, mas o meu objetivo aqui não é que você decore o processo de dividir frações. Eu quero que você entenda o porquê que você divide frações daquela maneira. Tranquilo? Você vai ver que é um processo um pouco mecanizado, mas que tem um significado por trás. Então, vamos lá. O primeiro detalhe é que você entenda o que seria o inverso de um número. Tranquilo? Vamos lá. Digamos que eu tenha um número 3 sobre 2. Vou colocar maior aqui. 3 sobre 2. O inverso de um número, do caso aqui de 3 sobre 2, vai ser um número multiplicado. O número que eu multiplico por 3 sobre 2, que isso daí vai ser igual ao elemento neutro da multiplicação ou da divisão, que é o mesmo. Está um pouco em grego aqui, não é o que eu falei, mas é tipo assim. Vai ser um número que eu multiplico aqui por 3 sobre 2, que vai dar o elemento neutro aqui da multiplicação ou divisão, que é 1. Por que o elemento neutro da multiplicação e divisão é 1? Porque se você multiplica qualquer número por 1, por exemplo, 5 vezes 1, isso aqui vai dar o próprio número, 5. Beleza? Ou se você divide qualquer número por 1, por exemplo, 50 dividido por 1, é igual a 50, não é, pessoal? Ou seja, o nome elemento neutro já é bem sugestivo, não é? É uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar se você multiplicar por ele ou dividir por ele. Por exemplo, 5 vezes 1 dá 5, 50 dividido por 1 dá 50, não é? Dá o próprio número. Por exemplo, também, menos 3 dividido por 1, isso aqui dá menos 3. Menos 50 vezes 1, isso aqui dá menos 50, beleza? E o inverso de 3 sobre 2, pessoal, que a gente quer encontrar, é um número que multiplicado por 3 sobre 2, esse resultado vai ser igual a 1, vai ser igual ao elemento neutro. E o inverso vai ser você, literalmente, trocar numerador com denominador e denominador com numerador, né? O inverso de 3 sobre 2 nada mais é do que 2 sobre 3. Porque quando você multiplica, vou até colocar esse aqui mais para a direita, porque quando você multiplica aqui, numerador com numerador, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 é 1. Ou seja, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Porque quando multiplicado o número pelo seu inverso, vai dar igual ao elemento neutro, que é 1. Na multiplicação ou divisão, o elemento neutro é 1, como a gente viu. Tranquilo? E agora eu pergunto para vocês, quem seria o inverso de 3 sobre 10? O inverso de 3 sobre 10 é 10 sobre 3. Porque quando eu multiplico aqui 3 vezes 10 e 10 vezes 3, esse resultado aqui vai dar 30 sobre 30, que dá igual a 1, que é o elemento neutro. Então, o inverso de uma fração é você trocar o numerador com o denominador e denominador com o numerador, beleza? E se eu pergunto para vocês, quem é o inverso de um número inteiro? Por exemplo, 5. Quem é o inverso de 5? Qual o número multiplicado por 5 que vai dar igual a 1, que é o elemento neutro? Pessoal, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, como a gente já sabe, né? Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Porque quando eu multiplico aqui, vai dar 5 dividido por 5, que dá 1, beleza? Então, o elemento de um número inteiro, você pode escrever o número inteiro como sendo o número dividido por 1, né? Por exemplo, 30 dividido por 1. Mas se você inverter aqui, vai dar 1 sobre 30, beleza? Então, fica aí mais uma coisa aí que vocês podem anotar, beleza? O inverso de um número inteiro é 1 sobre esse número inteiro. E com base nisso, você entender o que é o inverso de um número e você saber que qualquer número dividido por 1 é igual ao próprio número, a gente consegue entender o processo de divisão de frações, beleza? Vamos continuar aqui. Vamos pegar exemplos aqui para a gente aplicar essa divisão de frações, beleza? Vou aumentar aqui um pouco mais e vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem uma divisão de fração. 3 sobre 5, tudo isso dividido por 2 sobre 3. Você tem uma fração dividida por outra. Você tem uma fração aqui do numerador, que é 3 sobre 5, dividido por outra fração, que é 2 sobre 3. Aqui, pessoal, o meu objetivo é que apareça o número 1 aqui nesse denominador, né? Esse denominador aqui de baixo, beleza? Porque se eu fizer aparecer um número 1 aqui embaixo, vai ficar uma coisa dividida por 1, que é a própria coisa. Então, o meu objetivo aqui é fazer aparecer o número 1 nesse denominador dessa fração aí. Como é que eu posso fazer aparecer um número 1 aqui embaixo? Eu tenho 2 sobre 3. A gente viu que se eu multiplicar um número para o seu inverso, o resultado vai dar 1. Então, se eu multiplicar o denominador aqui dessa fração grande, né? Que seria esse denominador aqui dessa fração grande, né? Pelo seu inverso, esse resultado aí do denominador vai dar 1. Então, eu posso multiplicar aqui, ó, pelo inverso de 2 sobre 3, né? Que é 3 sobre 2, que é 3 sobre 2. Só que tem um detalhe. Como eu multipliquei o denominador dessa fração aqui por 3 sobre 2, eu tenho que multiplicar o numerador também, né? Por 3 sobre 2. Porque a gente viu na aula de introdução que se você multiplica ou divide, né? O numerador de uma fração por um número, você tem que fazer isso com o denominador também. Evite-se-véssa, porque senão o valor da fração vai mudar, beleza? Isso aí a gente viu na aula de introdução a frações. Recomendo que você assista lá. Então, vamos lá, vamos fazer aqui essas contas. Aqui no denominador a gente sabe que vai dar 1, né? Eu vou repetir aqui, ó, 3 sobre 5 vezes 3 sobre 2, beleza? Repetir aqui o numerador. Sobre, e aí fazendo a conta desse denominador aqui, ó, 2 vezes 3, né? E 3 vezes 2, multiplicação de fração. Aqui vai dar 6 sobre 6, né? Porque aí, como a gente já sabia, né? Porque o número multiplicado pelo índice ao inverso vai dar 1, né? 6 dividido por 6, aqui embaixo vai dar 1, beleza? Embaixo vai dar 1. Aí ficaria 3 sobre 5 vezes 3 sobre 2, dividido por 1. Só que uma coisa dividida por 1 é ela própria, como a gente viu, né? Então, nem preciso colocar esse dividido por 1 aqui, não. Porque 3 sobre 5 vezes 3 sobre 2, tudo isso dividido por 1, é 3 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Qualquer coisa dividida por 1 é ela própria, beleza? E aí a gente poderia fazer essa conta aqui, ó. Multiplicação de fração, né? Por isso que eu falei para vocês que se você entender multiplicação de fração, você também aprende a divisão de fração. Basta agora eu multiplicar essas frações, né? 3 vezes 3 dá 9. E 5 vezes 2 vai dar 10. Ou seja, 3 sobre 5. 3 sobre 5 dividido por 2 sobre 3 é igual a 9 dividido por 10. Beleza, pessoal? Fazendo esse processo aí, essas manipulações, né? Porém, esse processo que a gente fez aqui, você pode ter aprendido aí na escola assim. Repete a primeira, a primeira fração era quem? 3 sobre 5, né? Repetir aqui. E multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração, né? A segunda fração seria quem? 2 sobre 3. O inverso de 2 sobre 3 seria quem? 3 sobre 2, tá? Esse processo aí de você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda vem daqui de você multiplicar pelo inverso do denominador da fração para que o denominador fique igual a 1. E aí, como é uma fração, né? Se você multiplica o denominador por um número, você tem que multiplicar por esse mesmo número no numerador. Se você multiplicou pelo inverso embaixo, logicamente você vai ter que multiplicar pelo inverso em cima, que foi o que a gente fez aqui. E aí, esse processo se resume em você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, como você aprende aí na escola. Porém, muitas das vezes você não sabe de onde vem isso, beleza? E vem daqui. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo aqui. Esse segundo exemplo eu vou resolver da mesma maneira, tá? Só para você entender melhor o processo que a gente fez, beleza? Mas os próximos eu vou resolver fazendo o método direto, digamos assim, né? Repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vamos lá, vamos resolver isso daqui, ó. 1 sobre 2, tudo isso dividido por 3 sobre 5. Ou seja, o numerador da fração maior é 1 sobre 2, né? É uma fração, né? O numerador de uma fração é uma fração. E o denominador dessa fração também é uma fração, né? 3 sobre 5, beleza? A gente tem uma divisão de frações aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Meu objetivo é transformar esse denominador aqui da fração maior, que seria toda essa fração aqui de fora, digamos assim, de fora, que abrange aí o numerador sendo uma fração, o denominador também sendo uma fração, ele sendo igual a 1. Quero que aqui embaixo apareça o número 1. O que eu faço? Eu posso multiplicar pelo inverso, né? 3 sobre 5, eu vou multiplicar por 5 sobre 3, porque o inverso de 3 sobre 5 é 5 sobre 3, né? Se eu multiplicar esses carinhas aqui embaixo, vai dar igual ao elemento neutro, que é 1. Como eu multipliquei o denominador dessa fração por 5 sobre 3, tenho que multiplicar o numerador também, porque senão vai alterar o valor da minha fração, né? E eu não quero isso. Eu não quero alterar o valor da minha fração, eu quero que ela se mantenha, né? E agora é só multiplicar. E agora é só fazer a conta, né? 1 sobre 2 vezes 5 sobre 3. Tudo isso dividido por... Eu vou fazer logo essa conta aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Dividido por 5 vezes 3, que é 15. E aí você tem um número dividido por ele próprio aqui embaixo. Esse resultado dá 1, né? 15 dividido por 15 é 1. Tá? Aí você teria 1 sobre 2 vezes 5 sobre 3, dividido por 1. Um número dividido por 1 é ele próprio. Então, seria só o numerador aqui. Beleza? E aí, realizando essa multiplicação de fração, você teria 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 3, 6. Beleza? Então, a divisão dessa fração aí, ó. 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5 seria 5 sobre 6. Eu vou apagar essas anotações que eu fiz aqui de vermelho, né? Essas multiplicações, só para você entender o que a gente fez aqui, ó. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Você tinha 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5. Divisando fração. O que você fez aqui foi repetir a primeira fração, ó. 1 sobre 2. E multiplicou, né? Sinal de vezes aqui. Pelo inverso da segunda fração. Que seria a fração que está no denominador. Que é 3 sobre 5, né? O inverso de 3 sobre 5 é 5 sobre 3. A gente troca aqui os números, né? E aí você multiplicou por ela aqui, ó. E esse resultado foi 5 sobre 6, né? Então, basicamente, o processo é esse. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou resolver mais um exemplo sem fazer todos aqueles passos que eu estava fazendo, né? Que era para mostrar para vocês de onde que vem aquilo. Beleza. Como é que eu divido 5 sobre 3 dividido por 3 sobre 2? Sem fazer todo aquele processo. Na verdade, você está fazendo todo aquele processo. Só que está de maneira oculta, digamos assim, né? Quando você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na verdade, você está fazendo aquilo lá que a gente estava fazendo no início, né? De multiplicar pelo inverso do denominador. E aí eu tenho que multiplicar o numerador também. E aí o denominador dá igual a 1. Enfim, né? É o mesmo processo, só que de maneira oculta, digamos assim. Vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Vou repetir a primeira fração. 5 sobre 3. E multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 3 sobre 2. O inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3, né? Eu troco ali os números, beleza? E esse resultado aqui vai ser igual. 5 vezes 2, 10. E 3 vezes 3, 9. Está aí, ó, de maneira bem simples, divisão de frações. Aí você poderia me perguntar. Ah, e se tivesse um número inteiro, por exemplo, 10, dividido por uma fração. 3 sobre 2, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Como é que eu faria? Basicamente, você vai fazer tudo o que a gente estava fazendo antes, né? Esse 10, ele é a mesma coisa que 10 dividido por 1, né? 10 sobre 1. Então, eu posso escrever esse 10 como sendo 10 dividido por 1, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Repetir a primeira fração, que é 10 sobre 1. E vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? A segunda fração é 3 sobre 2. O inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Eu troco aí os números, beleza? E aí, ó, 10 vezes 2 vai dar 20. E 1 vezes 3 vai dar 3. Tranquilo? E outro exemplo que eu poderia mostrar para vocês é uma fração dividida por um número inteiro. Por exemplo, 3 sobre 5 dividido por 4. Um exemplo aqui, né? Você tem uma fração, 3 sobre 5, dividido por um número inteiro, né? Que é 4. Como é que eu faço isso daqui? Mesmo processo, pessoal. O número dividido por 1 é ele próprio. Então, esse 4 aqui, eu posso escrever ele como sendo 4 sobre 1, tá? Aí eu faço a mesma coisa. Vou repetir a primeira fração, 3 sobre 5. E multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? A segunda fração é 4 sobre 1. O inverso de 4 sobre 1 é 1 sobre 4. E aí, você faz aqui a multiplicação de frações, ó. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 4 é 20, beleza? Tá aí resolvido também essa divisão de frações. Mais um exemplo para vocês aqui, ó. Exemplo 4. Você tem 5 sobre 3, tudo isso dividido por 2. Ou seja, você tem uma fração dividida por um número inteiro. Esse número inteiro aqui que está aí embaixo, que é o 2, você pode escrever ele como sendo 2 dividido por 1. É a mesma coisa. Vai repetir a primeira fração, 5 sobre 3, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2, beleza? Isso aqui vai ser igual, 5 vezes 1 é 5, e 2 vezes 3 é 6. Tá aí resolvido também, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. A gente entendeu aqui, né? Como é que faz a multiplicação de fração, que é bem simples, né? Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. É simples, mas é de grande valia, porque para dividir frações, você vai ter que saber, né? Multiplicar frações, beleza? E a gente entendeu também de onde que vem aquele processo que a gente aprende na escola de dividir frações, que é repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, né? Esse processo aí vem de todo esse processo aqui matemático. Tem toda uma explicação, né? Que você usa aí de número inverso, de que o número é dividido por 1, ele próprio. E a gente consegue montar esse raciocínio de por que que você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, basicamente, o conteúdo de frações é isso daqui, tá? Você vai ter algumas variações, claro. Números diferentes, os sinais que você vai ter que mexer. Mas é basicamente isso daqui e também o do primeiro vídeo, né? Que eu mostrei para vocês. E eu tenho certeza que você vai conseguir resolver qualquer problema que envolve frações com essas aulas daqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.